Cabeçada da bexiga, cara. É pior o suco. Hã? É pior o suco, certeza, as cabeçadas é pior o suco. Ué, mal, bruto. Ai, abençoado. Pescaria aqui, último dia hoje. Eu e Lamp. Já tá com uma raçãozinha velha aqui fedida. Começar a brincadeira aqui dentro da água aqui. Pescar, né? Olha o óculos aqui, gente. Que não tem quem aguenta esse sol aqui nem milho. Ainda não é quente aqui o negócio. Mas bora pescar. Deus abençoe a todos nós. Que nos conceda uma pescaria abençoada e com muita, muita fisgada. Com muito peixe na ponta da linha, beleza? Deus no comando. Tamo junto. Curtam, compartilhem. Inscrevam no canal. Você que ainda não é inscrito, chegou aí nesse vídeo. E que Deus possa abençoar o seu dia grandemente, beleza? Bora atrás dos peixes. Vai dar bom, se Deus quiser. Bora pescar. E aí, abençoado. Já estamos na ativa. Só pelando ela aqui, ó. E aí, tão pescando aqui. Vamos ver o que é que vai dar pra vocês. Tentar fazer um vídeo massa aqui, último dia. De pesca. Tentar pegar uns piausul pra vocês. Piraputanga. Pia para, é o que sai bem. Curimba sai muito na massa, pega no milho também, mas difícil. Mas pega. Agora é pescar. Vamos ver como é que vai ser a pescaria hoje. Quem sabe só um piausul gigantesco. Primeiro eu perdi, nem sei o que é. Ó. Ah, pia para. Pia para. Grandona. Ó que pia para linda. Que coisa mais linda. Olha o tamanho daquele peixe descendo lá. Ontem, esse dia, desceu um monte. Dá uma olhada. Tem gente que pesca, só que não tem consciência demais. Pega acima da cota, aí não pode levar e joga dentro do rio. Os peixes morrem. Ó. Olha lá que coisa mais... Olha o tamanho daquele peixe, cara. Destruído. Um piausul muito grande, cara. Olha lá. Que dó, hein, cara. Olha. Dá dó ver um peixão daquele indo embora. Olha o tamanho do piausul. Por causa de consciência de alguns pescadores. Infelizmente tem. Muitos assim. Mais um peixinho aqui. Não sei nem o que é. Ixi. Piau. Piauzinho. Pegar mais aí pra vocês. Pessoal, milho. De isco. Milho de... O que você encontra no mercado que come? Põe na comida. Tacou. Tacou com trato. Traz uma aquelera. Tac. O milho também. Comprado. Aquele saco. E pega o milhozinho pra você pescar. Ou aquele milho mais duro. É bom esse molinho. Qualquer peixe bate e pega. E desce rodando assim, ó. Em algum ponto que dê pra você fazer isso. Um lago que não seja tão forte. Vai tacando. Ó. E voltando. Que a... Eles já estão acostumados com o meio milho descendo. Os peixes. Quando ele vem o milho, vai tacar. Vai comer. Só tem que saber o lado que fiz. Cada rio tem o seu jeito. Aí é só. Um abraço pro gaiteiro. Quando o peixe puxar e se fisgar. Fala aí do meu bloco. O que você falou. Tá gravado aqui, rapaz. Pode falar. Pega aí pro pessoal aqui. Olha lá, rapaz. Olha esse malandro esse lampião, hein. É muita zoeira, gente. Pescado é gostoso. Resenha é boa. Olha só o Wilson. Meu amigo lampião com apelido. De piausul. Perdeu? Você acha que é piausul? Olha aí. Lampião, ó. Pertinho. Pra ficar um vídeo melhor pra vocês. Ficar um longe do outro com um vídeo ruim da bexiga. Hoje não fica meio perto. O dia todo. Talvez faz pelo menos dois vídeos pra vocês bons. Meio perto um do outro. Pra caprichar. Conteúdo bem qualificado pra vocês. Daqui a pouco o lampão arrasta um grande pra vocês aí. Que o bicho é narco. E aí, mano? Não. Você é muito inútil. Deixa eu pegar os peixes. Filha da mãe. Ela tá tirando já. Deixa aí desse safado. Pintadão, doido. Olha o tamanho do pintado lá, caralho. Ô. Pensando no pintadão bonito, cara. Descendo, rodando. Olha lá. Eita, que dó, cara. É um pintadão. Olha o tamanho do pintado lá, gente. Olha. Que dó, cara. Que dó, velho. Dá uns 5kg aquele pintado. Muito bonito, hein? Que pena, cara. Tá descendo o peixe boiando demais. Você tá doido? Que pena. É, abençoado. Gostoso o vestido de pescaria, né? Dentro da água, assim, ó. Ó. Olha o lampão lá. Não é a da lá. Ô, lampão. Dá um alô pro pessoal aí, filho. Aí, ó. Ô, bom demais. O Marco, o velho tá lá, ó. Ei, Margão. É nóis. Gostoso, hein? De pescar dentro da água aqui, ó. Bom demais. Bora pegar. Caramba, que boca, bicho. Você tá louco, velho. Ó, dublê. Falta fazer triplê, não. Hã? Falta você agora, rapaz. É o que, lampão? Piapara, né? Piapara. Você também, Margão? O meu chimboré. Mostra pra eles aí, não. Já precisa levar lá, né? Coisa linda. Olha lá, marca com o chimboré dele. Erga aí, marca pra o pessoal ver aí. Não, piaparinho. Não, piapara. Piapara. Olha o lampão, bonito, hein? Erga aí, mano. Pessoal, vê? Olha aí, ó. Tá pegando aqui. Tira a vara da frente aí, por favor. Tá pegando aqui? Tá. Bonito, hein? Pega mais, né? Uhum. Aí, gente. Peguei um aqui. Olha aí, olha o que é que é. Piapara. Acertemos o cara do dormir nos bichos. Ô, bicha bruta. Nem um milho saiu. Nem um milho saiu, verdade mesmo. Primeira vez que eu vi. Aí, piaparinho aqui, ó. Vou pegar mais pra vocês. Olha aí, chegou nesse pocinho, eu vi. Eu acho que é pior, fui. É o que você acha? Eu acho que é pior, sim. Puxou, pelo menos, aqui. Piapara. Piapara de novo? Show o cardomo delas, né? Bonita. Piapara, cheio embora aí. Pega aí a bicha aí. Quantos quilos. Três, né? Três? Três. Olha só, Wilson. Quão os quilos que ele não é, Tom? Um, os quilos. Ó, ele tá lá escondido dos tabulados, vai tá pegando, olha lá, ó. Com boi ainda. Pirapitanga? É o ladrãozinho do rabo vermelho. Ah, o ladrão? É. Esse aqui que tá... Top, hein? Que tá nos estudiando aí, ó. Olha a coisa linda, gente. Vitona aí, Lope, ó. Ó, descendo. Lago que vem de peixe descendo. Lago que vem de peixe descendo. Onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! oi 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 perdi de gravar um peixe top seis aqui eita oi aquilo lá cara caramba o dourado tá com a sua isca beirando né e a paz do céu que coisas ele não tem sentimento não ele bateu na sua isca bateu que loucura O homem das curimba ou Ximboré? Eu acho Ximboré, as curimba não entrou, eu tenho que falar que já se vim pro meu amigo Lampião Isso seria obedecer, né? Tá bom diante Brincadeira, Lampião, seria um pique do pescador, hein? Curi, tabera Que coisa linda, gente, ó Outra piaparinha É, tá saindo na massa, né, cara? No milho É, no milho, na massa E a parinha Cabeçada da bexiga, cara É Piauçu É Piauçu, certeza, as cabeçadas é Piauçu Ué, mal, bruto Né, Marcão? Não, Marcão Não, Marcão, é o Piauçu Gostoso pegar um peixe desse, hein? Vou mostrar a cara, não? Eita, chapa de Piauçu, seu doido Olha o tamanho Esse é grande Ah? Grande mesmo Que tá doido, menino Parabéns, belo exemplar Oh, coisa mais linda de Piauçu, rapaz Ah? Bonito mesmo, hein? Top de linha, gente Dá medida isso aqui, dá não, Marcão? Dá Dá? Olha Que coisa mais linda, gente Isso aqui não tem que comer frito Ó Que coisa mais linda Que Piauçu, chapa Vou pegar mais Olha só Quase que sou do Bril, né? Hã? Não tinha que você guardar o exemplo Tá gravando o meu? Nem sei Agora tá Tá? Olha aí Marco, Marco, é? O meu tá gravando? Quanto de quilo? Tá, tá, tá gravando Tá bom O barulho das duas Confunde, né, Marcão? Confunde, é? É, as duas GoPro O mesmo barulho Tem hora que eu achei Que era o meu Eu tinha deixado quieto Até eu desligou uma hora Eu achei que era o meu Ficou ligado, meu Eita, Deus, gente Olha só Olha que briga E eu acho que é uma Pé-Para boa E o Pé-O-Sul também, ó Olha Ô, Corimba, né? Não dá pra adivinhar muito, não Gente Deixa não É não Não quer apontar, não Olha, vai Pé-Para bonita Olha só que briga, gente Dá-l zanir, papai, dá Dá-l zanir, papai Nostra carabixa aí, Marco O tamo aí O pessoal vê Eita, vai, esse cavalo, hein? Pé-Para ajeitada, hein, rapaz Olha Pega a bicha aí Olha o tamanho, gente Olha E vem só no beicinho Olha o tamanho Olha que linda Muito top, hein? Puxou forte ali, você viu? É o que? Pia-Para? É Pega aí, bichinha Piau Piau, três pinta Pega aí Se eu erguer ele vai escapar Escapa nada, Betão Vê que tá passado o anzal aí Olha aí, ó Piau Top, hein Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL